Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo muito esperado, muito esperado por todos vocês Porque tivemos uma bomba sendo liberada hoje pela manhã no canal oficial da Konami Porque quem não sabe ainda, quem não viu, simplesmente a equipe do Manchester United foi confirmada de forma oficial Que estará chegando como parceiro para o PES 2020 É claro que nós não esperamos só a equipe do Manchester, mas quem sabe também uma Juventus e um Bayern E sim, tem muitos indicativos que demonstram que ainda hoje, quem sabe, isso possa ser confirmado Então fica até o final do vídeo pra vocês entenderem tudo melhor comigo, beleza? Então já deixa o seu like no começo do vídeo, porque o vídeo de hoje está sensacional, está fenomenal Então já deixa o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui abaixo Porque é só aqui que você vai ver todo o conteúdo, todas as informações e todas as novidades sobre o PES 2020, beleza? Então vamos lá sem perder tempo, mas antes eu tenho um anúncio pra falar pra você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, só lembrando que quem ainda não me segue lá no meu canal secundário Quem ainda não se inscreveu lá, vai lá rapidinho e faça sua inscrição Não custa nada, você vai estar me ajudando pra caramba no meu trabalho aqui no YouTube Porque eu lancei esse outro canal, então eu conto com a inscrição de todos vocês Vai estar no primeiro comentário fixado aqui abaixo também no primeiro link na descrição, beleza? Então lá me dá essa moral, me segue lá no meu canal secundário também Que logo em breve terá conteúdo muito legal pra vocês lá, beleza? Então do que se trata o vídeo de hoje mano, fala de uma vez Porque quem não sabe pessoal, hoje pela manhã no canal oficial no YouTube A Konami liberou sim um trailer onde confirma de forma oficial, oficialíssima Que sim, a equipe do Manchester United está confirmada a chegar na próxima versão do game É uma coisa que havia sendo especulada há muito tempo, há muitas semanas e há muitos dias Que sim, com a saída da equipe do Liverpool Outra equipe que estaria sendo incluída seria a equipe do Manchester E felizmente tivemos o anúncio oficial com um trailer que ficou sensacional Um trailer fenomenal, onde anuncia sim, não só a equipe do Manchester também Mas sim o seu estádio oficial, o Old Trafford É claro que eu não posso mostrar as imagens do trailer, vocês estão vendo imagens Mas eu não posso mostrar as cenas e as partes do trailer aqui no canal Porque é simplesmente a Konami assume como direitos autorais Então eu não posso mostrar, então caso você queira ver o trailer completo Vai estar aqui no primeiro link na descrição Então dá lá uma olhada que é um trailer sensacional de 2 minutos e 37 segundos, beleza? Mas beleza pessoal, o trailer ficou muito bacana na minha opinião Revela sim a equipe do Manchester como parceiro oficial para a próxima versão do PES E também o seu estádio Old Trafford que estará sim compondo o jogo É algo que nós já esperávamos que aconteceria Porque com a retirada do Liverpool Consequentemente também seu estádio Anfield infelizmente estará sim deixando o jogo Então sim, teria que ser uma parceria da mesma forma como a equipe do Liverpool Queria sim incluir o seu estádio licenciado Sim, receberemos o estádio sensacional que é o Old Trafford Um estádio muito bonito, o Teatro do Sonho estará sim compondo o PES 2020 E sim, tivemos muitas coisas muito interessantes liberadas nesse trailer E uma delas foi novas escaneamentos sim de jogadores muito populares da equipe do Manchester Que já estavam sim sendo pedidos há muito tempo Como uma nova face do Pogba por exemplo Uma nova face do Rashford e todas elas chegaram sim Não só recriadas mas também escaneadas de próprios jogadores da vida real É claro que não terá só as faces dos jogadores da equipe do Manchester Mas também todas as suas tatuagens que seus corpos estão Então sim, todos os jogadores que tem tatuagens também terão tatuagens no PES 2020 Então eu achei isso sensacional, fenomenal Só uma coisa que me deixou muito perplexo nesse trailer Que na minha opinião é algo mais negativo que foi liberado nesse trailer Não é nada a ver com a equipe do Manchester Porque na minha opinião tudo foi muito bacana Porque eles pegaram sim o trailer que fizeram O primeiro trailer com a equipe do Barcelona E meio que recriaram ele com a equipe do Manchester Porque mostraram sim algumas novidades e tals Finis Dribbley também mostraram o David Beckham como lenda da equipe do Manchester Então eu achei isso tudo sensacional Só uma coisa que me deixou um pouco com o pé atrás Foi sim a remodelação do corpo dos jogadores Porque na minha opinião, velho, ficou muito estranho nesse primeiro trailer O corpo dele e os uniformes ficou estranho Eu espero sim que sejam só impressões minhas Que eu esteja falando besteira E que na versão final venham algo muito surpreendente Porque essas primeiras imagens do trailer ficou um pouco estranho Dá lá uma olhada pra vocês verem se eu estou viajando na maionese Eu realmente tenho razão Eu espero sim que eles mudem isso Que na versão final venham uniformes bem mais bem feitos E bem mais produzidos E que os corpos dos jogadores não estejam tão estranhos assim Mas eu acho que é só impressão minha Espero que na próxima Espero que na versão final Venha algo bem agradável de se ver Né pessoal E bom mano Abaporou por aí Só teremos a equipe do Manchester Enquanto a equipe do Bayern E também da Juventus Que você já vinha especulando ao bom tempo Bom pessoal Simplesmente também tivemos mais indícios De que essas outras duas equipes também chegarão No PES 2020 Quais indícios são esses? Primeiramente essa imagem que foi vazada lá da E3 Que entre aspas né pessoal Seria as novas parcerias Porque como vocês sabem Na imagem que eu mostrei pra vocês Todas essas equipes teriam sim Anunciados Confirmados Estarem presentes na demo do jogo Na versão demonstração Mas outras três equipes Que seriam anunciadas Já sabemos que uma delas É a equipe do Manchester Que foi anunciado e confirmado hoje E as outras duas equipes Por essa imagem Fica claro que é a Juventus E também o Bayern de Munique Mas infelizmente pessoal Eu vi sim Muitas pessoas compartilhando isso Muitas pessoas pensando que é real E após algumas pesquisas Infelizmente Cheguei a conclusão De que é uma imagem fake Infelizmente é uma montagem Então sim Até o momento Não temos nada Que demonstre Que a equipe do Manchester Ao lado da equipe do Bayern E da Juventus A equipe do Manchester Já está Mas essas duas equipes Ainda não sabemos Se é confirmado Beleza? Mas beleza Pessoal também aconteceu Outras duas coisas Que vazou dos dias É que como vocês lembram O que aconteceu Simplesmente A equipe do Manchester Tinha sim esse contrato De exclusividade Com a EA Sports E logo após esse contrato Se encerrar Não houve renovação E simplesmente o logo Da EA Sports Foi retirado do site Do Manchester United Da Ava Parceiros E o que aconteceu? Curiosamente Pessoal aconteceu A mesma coisa Com a equipe da Juventus E também do Bayern De Munique Sim, como vocês sabem A versão FIFA 19 Eles tinham sim Um contrato de exclusividade Com a empresa canadense E até então Pessoal Se vocês forem Entrar no site Dessas duas equipes A equipe da Juventus E também da equipe Do Bayern de Munique Simplesmente o logo Da EA Sports Foi retirado Ou seja Ele não está lá Mais presente Isso mostra Alguns indicativos Que quem sabe Esse contrato de parceria Chegou ao fim E não houve renovação Então pessoal Isso é uma coisa Muito curiosa E que sim Já sente uma chama Né? Nos nossos corações De quem sabe Ter receber Essas outras duas equipes Também ao lado Do Manchester Como parceiro oficial Imagine ter uma Allianz Arena Ou até uma Juventus Stadium Cara seria sensacional Eu iria gostar bastante Eu tenho certeza Que todos vocês também E não só isso pessoal Mas também Se vocês entrarem No site Do Bayern de Munique Vocês percebem sim Que simplesmente O logo da Konami O nome Konami Está presente Na aba parceiros Cara Mano Sensacional Muito legal Muito bacana Velho Agora não tem nada Mais do que esperar Né pessoal Porque como vocês Estão vendo aí na tela A Konami sim Aparece na lista De parceiros Do Bayern de Munique Bom Hoje está sim rolando Um evento lá em Manchester No estádio do Old Trafford E quem sabe Sim pode rolar O anúncio oficial Dessa parceria Com o PES 2020 Já rolou o do Manchester Quem sabe Também pode rolar Uma confirmação Também de uma equipe Do Bayern Quem sabe Lembrando que eu vou estar Cobrindo vocês De tudo no dia de hoje Então tudo que rola Tudo que sai Eu vou sim trazendo A vocês Beleza Mas isso é curioso É curioso Vocês entrarem Sim no site oficial Do Bayern Vai estar sim Lá na aba parceiros Konami No lugar Substituindo o logo Da EA Sports EA Sports Foi retirado E Konami Foi colocado Isso é algo Bem curioso Então sim Quem sabe A equipe do Bayern Também pode estar chegando Lembrando que eu trouxe Para vocês a informação De que o Manchester Estaria chegando Hora a hora Simplesmente aconteceu Foi confirmado E a equipe do Manchester Também está compondo o jogo Já a Juventus Nós não temos mais indícios Fora esse Que o logo da EA Sports Foi retirado do site deles Então quem sabe Também Foi encerrado Então teremos que Esperar Teremos que rezar Porque seria muito legal Ter não só O equipe Da Juventus Licenciadas Porque isso Um simples Option file Corrige isso Mas também Todas as faças Escaneadas Também O estádio Licenciado Não só Da Juventus Mas também Dubai Imagina o Cristiano Ronaldo O Papai Cris Em 3D scanning Com o escaneamento 3D Sensacional Ele reproduzido Finalmente como é Na realidade no game Mano Seria sensacional Seria legal demais Imagina também Ter o Cristiano Ronaldo Na capa do jogo Seria tudo muito bacana Eu iria curtir demais Fato é Pessoal Que nós só temos Um mês Se será até o momento Teremos que esperar Para quem sabe Eles possam confirmar A equipe do Bayer Também A equipe da Juventus Seria muito bacana Seria muito legal Então pessoal Encerrando o vídeo por aqui Foram muitas informações Muito interessantes Exclusivamente sobre licenças Então espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like Também se inscreve no canal Qualquer atualização Eu trago para vocês ainda hoje Caso confirme mais alguma Grande equipe Caso confirme o Brasileirão Quem sabe Eu trago assim para vocês Ainda hoje Quem sabe Então foi por aqui pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Não esqueça de se inscrever No meu canal secundário Que está aqui na descrição E no primeiro comentário Fixa daqui abaixo também Beleza? Bom pessoal Tudo por aqui Até a próxima E falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho